O Rio Open é um evento de importância mundial e a Apex não poderia estar fora desse evento para utilizar como plataforma, atraindo investidores e compradores internacionais para que uma vez estando aqui, nós possamos mostrar o Brasil, mostrar as oportunidades de investimento e também as oportunidades de produtos brasileiros. Hoje em dia, no mundo globalizado, uma empresa já deve nascer pensando no mercado externo. O mercado externo significa vários Brasis em termos de PIB, ele é muito comprador e o produto brasileiro é muito aceito. A Apex está aqui para apoiar as empresas que queiram acessar esse mercado e se internacionalizar.